Música De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campina onde o sol se beita O legado de terra que o teu doce ajeita Que dorme sereno, que o sereno sonha De onde é que salta essa posta no horizonte A chuva que teima, mas o céu rejeita Do ódio, do medo, da perda que estonha Mas que o sol resgata a noite deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda O teu destino, tua cena, onde nascem paz As tempestades do tempo que marcam tua história Que queima na memória e acende os corações Sim, dos teus pés da terra nascem flores Da tua voz macia, plantas dores Espalha cores e nas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras Tete lagoas, mel e brincadeiras Espuma ondas, águas do teu mar Ah, sim, dos teus olhos saem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL